E aí galera, vocês estão bem? Porque eu, eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trago pra vocês mais um vídeo aqui de Hora de Aventura, né? Um desenho que nunca mais eu tinha trazido aqui pro meu canal, mas tô voltando já que eu tô nessa vibe de tá postando conteúdos sem ser BN10 com mais frequência. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vocês se lembram do desenho Hora de Aventura? Não, nunca nem vi. Bom, ele foi um desenho aí que terminou lá em 2018, né? Mas que vai voltar esse ano. Isso mesmo, pra alegria de muitos dos fãs, né? Que estavam esperando porque Hora de Aventura acabou, só que muita coisa ficou sem resposta, né? Aí, pra agradar os fãs, a Carton de Torque vai fazer uma nova série aí, né? Então, talvez, muito provavelmente, é pra mostrar coisas que não foram mostradas e muita gente quer que seja mostrada agora, né? Bom, mas vai ser como se fosse um especial, né? De Hora de Aventura. Se bem que especial de Hora de Aventura é que não falta, né? Já tiveram muitos episódios especiais, né? Que, no caso, foram até transformados em minisséries, né? No caso, a primeira foi a minissérie Stakes, ou Stakazer, como foi conhecida aqui no Brasil, que é uma minissérie que tem como foco principal a Marceline, né? Contar a história dela e tal. Depois disso, veio a minissérie Island, né? Ou Willis, aqui no Brasil, né? Que tem como personagem principal, né? O Finn e os humanos, né? Lá da Ilha, que eles vão, no qual o objetivo da minissérie é mostrar um pouco do passado do Finn, da mãe, do pai dele, né? Nos mostrar, finalmente, como é a mãe dele. E a última que teve, né? Foi a minissérie Elements, que é uma série focada no Rei Gelado e nas Quatro Princesas, né? No qual é uma minissérie que eles vivem uma aventura lá, pra poder converter, né? A transformação que foi feita por causa dos elementais, né? Que a terra estava toda modificada por causa dos elementais. Cada terra estava com um doce diferente, um elemento diferente. E a missão deles era distorcer, né? Isso. Voltar tudo ao normal. Mas, teve o final, né? O episódio especial de quatro episódios que englobou todo o universo Teórico da Aventura. E foi um episódio bem épico, né? Foi mostrado muita coisa, só que não foi o suficiente, né? E agora, né? A gente vai aí ter a minissérie Distant Lands, ou Terras Distantes, né? Que vai contar umas quatro histórias, mas não é uma continuação. Porém, não é um reboot, tá ligado? Não vai ser um reboot de Auro de Aventura, mesmo sendo uma continuação. Ele não vai ser um reboot. Porque muita gente pode pensar, né? Ah, como não é uma continuação depois do final, pode ser que eles vão rebootar a história todinha, né? Já que tem muitas séries aí da Cartoon que viram reboots, mas não é, galera. Até porque Auro de Aventura é um desenho novo, né? É um desenho já moderno. E os reboots servem pra modernizar os desenhos antigos, né? Então não tem como ter reboot de Auro de Aventura, graças a Deus. E vamos aqui, que saíram alguns sinopses, né? Dos quatro episódios especiais. O primeiro se chama Bimo. Quando há uma emergência espacial mortal nas regiões mais longuíquas da galáxia, há apenas um herói para se chamar. E provavelmente não é o Bimo. Só que dessa vez é. Episódio 2. Obsidian. Não é Minecraft. Marceline e Jujuba viajam para o imponente e belo reino de vidro, em profundamente seu passado tumultuado, para evitar uma catástrofe de tremer o chão. Episódio 3. Cidade mágica. Mordomomenta começa de novo, todo lado do começo, como apenas mais um aluno inexperiente da escola mágica. Quando eventos misteriosos no campus, levando suspeitas sobre Pepe e seu passado, ele pode dominar as artes místicas a tempo de provar sua inocência. Episódio 4. Juntos novamente. Finn e Jake se reúnem para redescobrir seu vínculo fraterno e embarcar na aventura mais importante de suas vidas. Bom, pelo que deu para entender aqui, os episódios, eles cada um foca no personagem. O primeiro é no Bimo, o segundo é na Marceline e na Jujuba, o terceiro é no Mordomomenta, e o quarto é no Finn e no Jake, no qual eu acho que eles vão aproveitar desses episódios para mostrar um pouco da história de cada personagem, aprofundar eles cada vez mais e mais. E isso pode nos dar a resposta que não foi mostrada na série em si sobre eles, que é uma coisa muito interessante que eu sei que muita gente vai gostar. Então, eu espero de verdade que essa série seja muito boa. Mesmo sendo uma série pequena, mas as séries pequenas do Cartão de Doutor sempre são boas. Vocês vão ver, aquela lá, Over the Garden Wall, o Infinity Train, todas são minisséries e são bem trabalhadas e boas. Então, por que com Hora de Aventura eles iam fazer diferente, né? Até porque já era um design que era bom. Aí, sendo uma minissérie, que eles podem fazer o que quiser lá, aprofundar cada vez mais, né? Então, com certeza vai ser bom, galera. Mas, era isso que eu queria trazer. Um vídeozinho curto, só para mostrar para vocês, apresentar aí, a nova minissérie do Hora de Aventura. Ela vai ser lançada no serviço de streaming HBO Max, né? Então, quem quiser assistir aí, né? Quem tiver acesso, então assista, né? Que vale muito a pena. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram de deixar aquele like, se inscrevam no canal. Se não for inscrito, compartilhem o vídeo com seus amigos, assinam seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então, é isso, galera. Falou e tchau! 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 Tchau!